Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um novo jogo brasileiro para celular Android, é um jogo muito top aí que eu sei que todos vocês vão curtir. Mas antes rapaziada, eu tô apresentando esse jogo, já chega aqui embaixo mano, já se inscreve, ativa o sininho e ajude a bater a marca de quem tuscar, falta muito pouco, beleza rapaziada? Já estamos com 493 família, falta só 7 mil inscritos rapaziada, então eu quero ver todos vocês aí me ajudando, beleza? A bater essa marca incrível aqui no nosso canal rapaziada. Então família, não se esquece também de já deixar o seu likezão pesado pra esse vídeo recomendar pra muitas pessoas que não são inscritas no canal. E rapaziada, se você tem alguma dúvida mano, pode me mandar aqui no meu Instagram, me chama lá que eu vou tá respondendo todos vocês, fechou? Se você tiver qualquer dúvida, quer falar comigo, é no Instagram, beleza? Rapaziada, eu vou tá deixando o download desse jogo aqui abaixo na descrição e eu quero ver todos vocês do outro lado da telinha indo baixar agora, fechou? Então já vai baixar, pausa o vídeo aí e vai baixar lá no site, fechou? E após você botar pra baixar, você continua assistindo o vídeo, beleza? Fala rapaziada, então tamo aqui na tela inicial do game, eu vou tá mostrando as skins pra vocês né, que é os personagens. Vai ter a skin aqui do Davi né mano, que é essa principal, esse cara aqui com esse cabelo nevou né, vocês acham que nevou rapaziada? Comenta aí embaixo. Vai ter a skin aqui da Clara né, skin feminina muito bonita, skin do Daniel, Maicão, ó, dá uma liguizão ó, André, Bravo, Wesley, ó as skins tudo tem nome mano, Luizão, Felipe e a Bia. E as skins são essas rapaziada, eu vou ficar com o Davi aqui mesmo né mano, então deixa eu tá voltando aqui rapaziada, bora voltar aqui lá na tela inicial, aí. Mano, aqui como vocês tão vendo família ó, tem um modo pra você criar o seu mapa né, que é o modo criativo e o modo online, pra você jogar com seus amigos, tem como você jogar esse jogo aqui com seus amigos rapaziada, que da hora mano. Então vamos tá apertando pra gente jogar aqui rapaziada, eu vou jogar na favela mano, tem ali o campinho e a praia e o litoral mano, a favela é o mais da hora, então vou tá jogando na favela cara. Então vamos esperar carregar o mapa aqui família, fechou tá carregando ó, então tamo aqui rapaziada ó, dá um liguizão pra vocês verem, nesse jogo brasileiro mano, 100% brasileiro tá, olha as câmeras aí ó, dá um liguizão ó, olha mais de perto. Cara, o jogo tá muito foda mano, um jogo de mundo aberto aí né rapaziada ó, muito top ó, dá um liguizão ó. Então aí rapaziada, tamo aqui mano, ó, nesse jogo brasileiro aí, para celular Android né rapaziada, aqui vai ter o menuzinho, que é o menu de armas né, ó, tem um policial aqui na favela mano, vamos ver se a gente consegue brigar com o policial né mano, vamos meter a porrada nele rapaziada, pra ver o que que acontece. Eu já gosto do bagulho doido, eu gosto da treta família, vamos correr aqui ó, o jeito que ele corre, toma. Eita rapaziada, já pegamos estrela mano, já vamos quebrar esse PM aqui família ó, vamos ver se a gente consegue pegar a arma dele, eita rapaziada, chamamos estrela né mano, ó, eita rapaziada, olha os PM me metendo bala, eita morremos aí ó, se liga rapaziada, o bagulho é da hora mano, tá vendo aí ó, se ferrou, que da hora, olha mano, já nascemos aqui no hospital rapaziada, que da hora, olha o minimapa mano. Então tem como a gente explorar bem o mapa aqui, tá ligado, e o jogo é muito top cara, tem veículos também né mano, no game, tá ligado, mas esse aqui não é o foco do vídeo né rapaziada, vamos pegar aqui o celular ó, será que tem como a gente entrar na câmera ó, tem como a gente entrar na câmera cara, que da hora, vamos virar a câmera aqui então, tem como tirar um selfie né rapaziada, ó, tirar um selfiezão do nosso rosto, beleza, tirar uma foto na frontal, vamos voltar aqui então. Ali tem os contatos, bíblia, internet, música, tá, vamos apertar aqui então ó, ó, Inside Soccer, ó, tem como jogar rapaziada, você é louco, joguinho de futebol mano, é isso mesmo? É o joguinho de futebol família, comenta aqui embaixo, se vocês acham que é, o polícia passando ali, beleza, vamos ver o que a gente entra aqui rapaziada, bora ver aqui, vamos entrar nas configurações, o celular, tem como? Não, não tem como não, vamos entrar aqui nos contatos, pode ligar, tá. E o jogo rapaziada, esse espaço aqui na favela né mano, muito top cara, muito, muito top, então família, o jogo é esse, tá ligado mano, muito chave, tá ligado, tem aí os pedestres né família, eu quero aprender como que a gente vai pegar rapaziada, um carro, aqui tem a loja de arma ó, vamos entrar nessa loja de arma aqui então, vamos comprar uma arma, pra gente se defender né mano, também temos que nos defender. Aqui ó, vamos apertar aqui na arma, pistolas, beleza, a Glock é 200 reais, a Desertigo 700, vamos tá comprando então uma Glock né rapaziada, ó, será que a gente comprou uma Glock? Beleza mano, deixa eu voltar aqui, ó, compramos a Glock aqui então, ó, dá um ligue rapaziada, bora ver na primeira pessoa, será que tem como? Acho que não né mano, ainda não tem essa possibilidade, da gente colocar aqui na primeira pessoa, mas olha aí ó, ó, bora atirar ó, o jeito que ele atira mano, cê é louco cara, muito top mano, esse jogo brasileiro cara, muito, muito top mesmo, tá, o bagulho é chave mano. Então família, eu vou tentar aqui mano, ó, oficina, bora ver, caminhões, primeiro compre um veículo, tá, eu quero saber como que eu compro um veículo rapaziada, eis a questão, primeiro compre um veículo, ônibus, caminhões, tá, deixa eu voltar aqui, bora ver, em loja, não, em loja a gente compra os bagulho, tá, acessórios, aqui acessórios, tem como a gente botar boné no nosso personagem, ó que da hora, tem como a gente equipar ele rapaziada, botar óculos ó, óculos juju, vamos comprar o óculos aqui então, olha que da hora, mano, tamo só gastando também a grana né rapa, ó, as máscaras aí do, do, do coisa aí né, da hora mano, mochila rapaziada, ó, tem como deixar o personagem daquele jeito mano, cordãozão, vamos ver se tem como a gente comprar o cordão, tem como mano, não, porque é muito caro mano, ó, chinelo, tênis, ó o tênisão mano, cê é louco rapaziada, só que tem que ter mais dinheiro né mano, a gente não tem mais dinheiro, então deixa eu tá voltando, aqui é os acessórios então, que a gente compra pra equipar o nosso personagem né, bora vir aqui em veículos né, motos, aí rapaziada ó, aqui aparece ó, os veículos ó, tá vendo, ali no cantinho, agora que eu fui ver, que eu sou muito burro cara, então vai ter a Bizinha aqui família ó, a fãzinha 125, vai ter aqui a Start, vai ter a XT, vai ter a FCR, a XRE300, XJ6, R1, Horneteira, Z800, R1200, e ó rapaziada, aqui é as motos que já custa, já é as motos com skin né mano, essas motos aqui você paga dinheiro real, tá ligado, pra você tá obtendo elas, vamos tentar comprar essa pop aqui mano, bora comprar ela, selecionei ela, então bora vir em veículos, tem caminhões, tem carros, mano, o jogo tem muito veículo cara, o jogo tem muito veículo, tem bastante veículo mano, ó, se liga aí rapaziada, o jogo é totalmente brasileiro, olha esse tanto de carro, carro cara, meu Deus mano, ó, cê tá doido rapaziada, ó, mais carros da marca, aqui tem mais carro mano, ó, nossa senhora rapaziada, tem até caminhão mano, vocês viram, que bagulho da hora, caminhão ó, olha os caminhão que tem aqui no game mano, baú, caminhão de lixo ó, que da hora rapaziada, pra vocês que gostam de caminhão aí ó, o jogo é completo mano, que isso cara, nossa senhora mano, então quero ver todos vocês baixando esse jogo família, se vocês querem aprender como que a gente vai comprar, tudo de graça né, sem ter que gastar dinheiro, comenta aqui embaixo, ó, os ônibus aí ó, São José do Rio de Janeiro, tá, tudo certinho, então vamos agora jogar aqui rapaziada, ó, bora mapas baixados, vamos ver aqui, tem como te baixar mais mapas, será mano, baixar mapas, favela, ó, tem como te baixar mais aqui hein rapaziada, ó, cidade, todas essas favelas aqui ó, tem como te baixar ó, morro do sapo, ó mano, que da hora, aqui esses mapas aqui a gente baixa rapaziada, pra gente tá jogando nele, tá ligado, bora ver aqui então no modo criativo, mapas baixados, eu não baixei nenhum mapa não né mano, que nem um novo mapa, não, deixa eu tá voltando então, então vamos jogar rapaziada, vamos jogar aqui no campinho pra ver como é que a gente vai sair, selecionar, e beleza mano ó, tô me ensinando aqui, fechou aí ó, olha minha motinha rapaziada, ô louco, a minha motinha aqui mano, e aí novinha, ó, vamos subir aqui na moto, dá um ligue pra vocês aí rapaziada, ó, então tamo aqui mano, vamos dar um rolezinho aqui no campinho ó, só um rolezinho de cria, tá ligado, e o jogo é esse daí rapaziada, ó, o jogo é muito da hora cara, tem como você jogar online, se vocês quiserem mano, eu posso trazer um vídeo mostrando aqui o modo online, tá, ó a primeira pessoa mano, nossa, o grau, eita rapaziada, o jogo é muito top mano, então tamo aqui na favela do campinho ó, dá um liguezão, vou tentar subir aqui rapaziada, aê mano, caçamba, então é isso aí rapaziada, o jogo brasileiro é esse daí, beleza, eu quero ver todos vocês baixando, então é isso mano, tô indo nessa, um forte abraço, é nóis, e valeu.